Cuma de bem! Cuma de bem! Zé Celso, você está? Zé Celso, por favor, compareça para tirar uma foto conosco. Zé Celso, os seus convidados te aguardam para fazer uma foto. Aê! Vamos abrir um pouquinho, gente, só para me passar aqui agora. A experiência chegando! Digo, Lula, Lula, Lula! Aplausos Lula, 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 Luba! Lula, Luba! Vem! 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 Política, a gente tem que sair com minha bunda. Tem que ter humor, cara. A gente tem que ter um swing. É muito extremista ainda. Tem que ter um ar extremista. Um ar joga aqui e joga fora. Tem que partir pra outra. A vida é daí. Tem toda a razão. Nós somos fortíssimos. Vamos falar que aconteceu na manifestação dos estudantes, da universidade. Foi um acontecimento. É uma maré. É uma maré. Quem é maré não vai ter fim. Tem que aproveitar essa maré. Deixar algum tipo de coisa assim de lado e aproveitar essa maré. Pra mim, a coisa mais importante nesse momento é que o Lula tá apaixonado. O amor é tudo. E o humor? O que é o humor? O amor, o amor. O humor, o humor. Amor, o humor. O amor, o humor. O humor, o humor. O humor. E também o humor. O humor. financeiro, espelho ativo, que não é mais um penário. É o movimento das lutas dos índios da América. A luta dos índios da América. Eles têm muito o que ensinar. Eu sou índio. Minha avó é índia. Eu decidi me tornar índio. Eu estou aqui há 60 anos desde o terreno. Já saquei esse terreno. Quero desfocar o outro. Eu sou índio. E Lula é índio. Lula é de caritês. Sabe o que aconteceu na cidade dele? O bispo Sardinha ia buscar mulheres para transar com os portugueses, na maioria de estes estados dos índios. Aí, em Caetés, justamente nesse lugar, ele foi devorado. O pessoal de Caetés foi comido. E aí, o João de Andrade, que é inteligente que a gente fala, aí se descobriu o Brasil. Essa é a data do Brasil. Não é cabral. É a devoração do bispo Sardinha. Quer dizer, comer o colonialismo, comer a colonização. E a colonização existe na política, existe na esquerda. A esquerda tem o bispo salinista ainda. A esquerda, inclusive, com esse bispo salinista, ela fala sempre, assim, reclamando, xingando, papapá, papapá, papapá. Isso não trata nada. Eu estou sabendo disso. O que mais interessante, o que mais possível, é o discurso que ele fala. O que aconteceu naquela manifestação. O que aconteceu? A gente tem que ir mais fundo. Tem que ir mais fundo. A transformação tem que se dar. também em nós. Nós faz tempo que ir em São Paulo. Nesse momento maravilhoso que o Brasil vai viver, porque é um momento pré-revolucionário. É um momento, então, que vai se fazer queixa, vai fazer o pedido, fazer, mas não dá. O que está com grande alegria? E se adiar com todos. Todos estão nesse momento, estamos aqui. Todos, todos, todos. Mas, na parte, é um amor novo. Aplausos.